MENSAGEM SALMO DO DIA Meus irmãos, que hoje vocês possam renovar a sua fé, para que assim vocês possam encontrar a verdadeira paz de Cristo, para que o Senhor invada os seus corações. Permita hoje, meus irmãos, que o Senhor esteja presente em suas vidas, e assim nada poderá abalar os seus planos, pois quando temos Deus conosco, somos vencedores. E a vitória provém somente do Senhor. Portanto, não importe com o que falam de você, não se importe com as calúnias, não se importe com os murmúrios, fale com Deus, converse com Deus, e Ele lhe dará tudo aquilo que você necessita. O Senhor é contigo, o Senhor te ama, o Senhor não quer te abandonar. Tenham fé em Deus, e renovem as suas esperanças, renovem a sua fé, e que nesse dia os obstáculos sejam deixados para trás, e possamos viver na alegria, na luz, e na vitória do Senhor. A vitória é sua, meu irmão, a vitória é sua, minha irmã, a vitória em Cristo é certa. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança, os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servir a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito.